E nesse domingo, Dia das Mães, a primeira-dama e presidente do Conselho do Programa Pátria Voluntária, Michele Bolsonaro, e a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, fizeram pronunciamento na TV e destacaram os esforços do governo federal em promover ações de desenvolvimento das crianças, de cuidado em relação à família e de proteção às mulheres. Elas lembraram que as mães são prioridade no Auxílio Brasil, nos programas habitacionais e em todos os processos de regularização fundiária. A primeira-dama falou também sobre outras ações do governo voltadas às mães. Outra grande iniciativa para as mães está no programa Renda e Oportunidade, o PRO, que permite o reembolso de gastos com creche ou a liberação do FGTS para ajudar no pagamento de despesas com a educação infantil. O governo federal lançou também o programa Cuida Mais Brasil. Com foco na saúde da mulher e na saúde materno-infantil, o que reduzirá as taxas de mortalidade. São mais de R$ 170 milhões investidos para oferecer cuidados às mulheres antes, durante e depois da gravidez. Outro programa destacado pela ministra e pela primeira-dama foi o Mães do Brasil, que promove políticas públicas destinadas à proteção integral da dignidade das mulheres para ampará-las na maternidade, desde a concepção até o cuidado com os filhos. O trabalho é realizado em parceria com as prefeituras, que podem aderir ao programa pelo site que aparece aqui na tela. O trabalho é realizado em parceria com as prefeituras,